Olá fazendeiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje um tutorial de como você colocar o braço, as mãos para aparecer na câmera interna dentro do Farming 22, beleza? Então é isso aí, espero que gostem e bora para o vídeo. Bom galera, primeiro de tudo você vai precisar desse mod aqui que a gente vai estar deixando aí no comentário fixado, beleza? O nome do mod é esse aqui ó, FS22CabView, já tem ele no mod Hub, porém não é o mesmo, esse aqui é modificado por um rapaz aí que eu vou deixar aí também os créditos para ele aqui na descrição do vídeo tá? Ele fez tudo o tutorial certinho, só que não funcionava direito porque na hora dele compactar isso aqui ó, ele deixou em forma de pasta né, uma pasta ali. Então acabou que não deu certo, não consegui achar esse mod aqui, fui lá ver o que que era o erro e era isso, daí eu compactei novamente e estou deixando disponível agora o certinho aqui para vocês tá? Mas isso daqui eu não fiz nada, eu só compactei novamente né, então os créditos vão todos para esse rapaz aí que editou e para o dono do mod que inclusive tem no mod Hub esse mod aqui, beleza? Tá, vocês vão precisar deixar ele instalado então na tua pasta mod para funcionar e depois selecionar lá dentro do jogo né, do teu save game. Também funciona no multiplayer certinho, tudo tranquilo, beleza? E agora a gente vai fazer aqui um junto né galera, uma modificação junto aqui, sim, tem que modificar o mod, então você vai precisar aí do Winrar né, para fazer a parte da extração ali do mod. Na verdade é só para você conseguir abrir o arquivo zip tá, ponto zip, beleza? Vamos escolher aqui, eu estou curioso para saber como é que vai funcionar nesse avião aqui, então a gente vai baixar ele já, no crop duster. Vamos lá, vamos baixar por direto aqui, baixa na pasta já que você vai jogar lá na pasta mod, no caso eu já deixo direto aqui na pasta mod né. Beleza? Acha o mod aí, no meu caso está aqui ó, em mods né, já está configurado para selecionar por data né, então já vem direto nele aqui, que foi o último que eu baixei agora. Beleza? Ó, você não precisa nem extrair, você vai precisar só abrir né, e para abrir esse arquivo ponto zip, você precisa do programa Winrar né. Tem até o do Windows 10, acho que tem um outro programa aí, nativo, mas eu uso sempre o Winrar que eu acho melhor tá. A gente vem aqui ó, em crop duster né, que é o XML do próprio avião aqui ó, do nome do trator ali tá. No caso aqui é um, é um avião né, mas é feito em cima de um trator bem provável. Beleza, agora você vai precisar dessa linha aqui ó, deixa eu dar um ctrl f, câmera, min, distância né. Aí sempre abaixo, vai localizar, ó, show de bola, já achou. Aqui tá 1.5, eu vou colocar aqui ó, menos 0.18. É só isso que você precisa fazer, só vamos ver se vai dar certo no avião né. Aí você salva no arquivo, beleza? Deixa eu abrir o jogo aqui. Beleza? Vou abrir um novo jogo aqui, pode ser aqui mesmo. Vamos procurar um mod né, que não é esse aqui, é um outro. Bom, na realidade é esse aqui sim. Eu achei que não era, mas é. Então vou abrir novamente aqui, desfazer toda a seleção. Vamos precisar dele. E eu vou precisar do cab view né. Que é aquele modzinho que modifica a câmera interna. Esse aqui ó, realistic cab view. Então vamos selecionar ele e vamos iniciar. Beleza, estamos no game. Deixa eu já aproveitar, vou vender tudo. Ah, que bom, eu não tenho nada. Então, beleza. Vamos pegar esse cara e vou tá arrendando ele né. Beleza galera, tá aqui o avião. Tentei uma vez, deu errado. Vamos tentar novamente aqui. Deu errado a pilotagem né. Ó, tá certinho. É isso aqui mesmo que a gente precisa. Deixa eu abaixar. Eita lasqueira. Não era pra levantar já. Ó a mão lá, o movimento ó. A mão vai indo. O que tem movimento aqui, ele faz. Então troca de marcha, esse tipo de coisa. Olha, que bacana. Já aparece né. Se você não colocar esse mod e não fazer isso que a gente fez ali, ele não vai aparecer a mão aqui ó. Só que no avião tá difícil de controlar aqui. Mas enfim, é isso aí mesmo. Funcionou no avião. Que era a minha curiosidade. Show de bola. Vamos tentar em outro veículo. Vamos lá pra um trator aí. Então vamos embora. Vamos lá. Ele funciona em tratores e colheitadeiras né. Ah é, escavadeiras também. Vamos tentar numa escavadeira então. Essa daqui, será que? Pode ser né. Acho que pode ser sim. Deixa eu baixar aqui. Aí, tamo baixando. Esperar um pouquinho. O mod tem 350 megas né. Esses mods de construção civil geralmente é bem pesado mesmo. Tá aqui ela. Já abri aqui. Então eu preciso do DCXML aqui. Vamos localizar a câmera ó. Vem por padrão sempre. 1.5 praticamente né. Vai colocar novamente menos 0.18. Olha aí, fechou. Deixa eu salvar aqui. Modificar sim. Beleza, vamos abrir lá. Deixa eu abrir o save que tava aqui já. Só vou colocar o Waze Develop né. Agora esse aqui ó. Porque daí eu consigo aumentar um pouco o FOV né. Que é o campo de visão. E isso é muito bom tá. Aumenta sempre nesse mod que fica bem melhor. Senão ele fica com zoom. E as vezes fica ruim. Deixa eu achar a escavadeira aqui. É uma K330D né. Aqui ó. É C barra D. Beleza, vamos iniciar ali. Vamos ver como é que vai ficar lá. Você vai pegar também né. Aí sim, agora no próximo eu já vou fazer um trator ali. Ah, detalhe. Não precisa da roupa da John Deere né. Porque tem... Uma vez eu vi... Até esse cara ali falou que precisava ser da John Deere. Mas pelo que eu vi aqui não precisa. Deixa eu devolver esse veículo aqui né. O avião. E vamos pegar a escavadeira aqui. Deixa eu arrendar ela. Beleza. Câmera externa. Olha aí na câmera interna. Funcionandinho. Certinho também. Deixa eu dar um... Um aumento aqui ó. As vezes por um 85. Olha aí. Beleza. Vamos ver se ele movimenta. Olha lá turma. O movimento do braço. Por que? Você tem no joystick. Automaticamente... Tem. Né. Você tem no mod. Automaticamente vai aparecer aqui ó. Nossa. Fica muito legal isso aqui cara. Olha aí turma. Ó. Pra lá. Pra cá. Pô. Que show de bola. Quer ver ó. Vou acelerar ela né. Pra frente lá ó. Ó o pé. Agora vamos pra trás. Nave turma. Nave. Curti pra caramba isso daqui. Olha. Não tô com a camiseta de John Deere. Então tá funcionando. Né. Aqui a cabeça ali ficou um pouco bugada. Por causa da distância. Mas aqui ó. Se jogar assim ó. Você consegue ter uma imersão muito maior. Muito mais legal de jogar né. Pô. Fica show de bola turma hein. Beleza. Vamos lá colocar num trator agora. E num caminhão também. Pra gente ver se dá certo. Bora lá. Deixa eu devolver esse veículo. Beleza. Deixa eu salvar aqui. Na escavadeira era a minha dúvida também se funcionava ou não né. Vou fazer isso aí. Nos vídeos que a gente for utilizar agora galera. Porque eu acho que fica muito mais legal com o personagem ali dentro né. Dá uma vida a mais aí no farm né. No jogo né. Na imersão aí do jogo. E é o seguinte. Não funciona pra console tá galera. Porque você tem que mexer né. Tem que mexer em tudo aqui. Então não tem como. Vamos pegar um caminhão agora. E um trator aqui. Deixa eu pegar um daqui mesmo. Oficial. Vamos ver o que tem no caminhão aqui. Pegar a muriçoquinha. E nada né galera. De colocar pra venda né. Pelo amor de Deus. Isso daqui tá saindo tutorial grátis aqui. Bem de boa. Tô ensinando vocês aí. Pra ficar mais legal né. Pra você editar pra uso próprio. Que fica mais bacana aí de. De tá. Mexendo né. Nos mods aí. Jogando né. Com os mods dessa forma. Tem como fazer também no original do jogo tá. Funciona também. É só você. Você só precisa editar lá. Deixa eu pegar esse trator aqui. Esperar eles saírem aqui. Então o caminhão é esse né. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se funciona ou não. Vamos dar um CTRL F. Localizamos ó. Aqui já vem diferente o padrão ó. Pode ser que seja por isso né. Então é menos. 0,18. Salvar. Então o caminhão a gente fez. Agora vamos tentar no trator né. O trator eu sei que dá. Então é um case farmal antigão né. CTRL F. Ah não. Esse aqui veio menos 0,5 também. Pode ser que dê certo no caminhão então. Enfim. Vamos tentar aqui. Salvar aqui. Show de bola. Deixa eu abrir o jogo aqui rapidão. Vamos pegar o trator né. Que é um farmal. E o caminhão é um AGL. Provavelmente está como Lizard AGL né. Série AGL beleza. E eu preciso do trator agora. Aqui ó. Farmal. 12,06. Beleza. Bora lá. Show de bola. Vamos ver se deu certo. Deixa eu pegar primeiro o caminhão. Que é a minha curiosidade. Vamos arrendar. Olha aí galera. Ficou mais estranho. Porque ficou mais próximo. Coloquei um valor errado. 85. Ah. Ficou show. A perna ali ficou bugada um pouco. Pra ter troca de marcha. Ela não tem câmbio né. Olha aí. Talvez um 75. Aí. Ele fica mais estranho do que no trator né. Realmente. Parece que a câmera é diferente né. Mas. Funcionou né turma. Funcionou no caminhão também. Olha aí. Beleza. No trator certeza que funciona. Só quero saber como é que fica a troca de marcha. Eu quero mostrar a animação pra vocês. Olha aqui ó. No trator fica mais filé. F11. Definir essa câmera aqui. Olha lá ó. Ah não. Ele é automático. Não deu pra mostrar então pra vocês. A troca de marcha. Mas. Como vocês viram ali na escavadeira. Acontece nos tratores que tem animação aqui. Ou caminhão que tiver animação. O braço dele vai trocar a marcha lá. Ele vai colocar a mão na marcha. Tudo certinho. Eu não sei que esquema. Que esse cara fez né. Pra isso aqui acontecer. Sei que fica muito mais da hora. Muito top. Eu curti pra caramba galera. E tô compartilhando aí com vocês tá. Então. Faço aí no de vocês. Pra você jogar aí. Pra uso próprio e tudo mais. E ficar show de bola. Beleza? Turma. Espero que você tenha gostado desse vídeo diferente. Aleatório. Beleza? E valeu. Falou. Até a próxima hein. Fui.